Chega, eu não quero falar com meu marido, meu ex-marido, não importa onde ele está. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde ele está? Quero gravar aquele talheiro de merda. Onde ele está? Me solta! O que aconteceu? Não posso abrir. Estou sozinha. Desculpa. Muito bem. Eu te pedi com gentileza. Você vê. Essa... essa é a primeira de tantas as noites que vamos olhar juntos para as estrelas... Não! Alicia, não! Eu não quero olhar para as estrelas com você, você não percebe? Me use o quanto você quiser. Certo. Joga comigo. Nós somos iguais. Diretos e objetivos. Eu também vou te usar. Me use, Alicia. Calado. Não chame a você aqui para falar. Cala minha boca. Start Times. Aprecie a vida digital.